Fala galera do YouTube! Vamos que vamos pra mais um vídeo de comprinhas. Galera, vamos falar agora de algumas comprinhas que eu fiz na Jequiti, na revistinha da Jequiti e algumas outras coisas aleatórias que eu fui comprando e quero mostrar tudo pra vocês, tá? Então bora lá logo as coisas mais aleatórias, tá? Comprei galera a sandália pro casamento e claro que depois eu vou usar ela, mas eu optei dessa vez, eu sempre uso salto fino, salto agulha, eu amo salto alto, salto fino, mas eu optei agora por uma versão mais, vamos dizer assim, versátil, sabe? Que eu posso usar de dia, de noite, enfim, que eu vou usar muito. E eu optei, eu vi essa na Via Uno, olha só. Ela é um nude, que também tá na cartela, né, de cores, olha. É um nude rosê, bem discreto, bem clarinho. Ela é bem, ó, ela tem um fundinho rosa bem discreto, tá? Esse aqui 38, deu certinho em tipo, gente, esse aqui você vai pra qualquer lugar, né? Pode usar de saia, de short vestido, enfim. Eu optei por essa daqui, eu peguei na maior liquida lá da Via Uno, então eu super gostei, super gostei mesmo, tá? Aí comprei também esse tênis aqui da Reebok, Reebok, tá? Olha, tênis branco pra trabalhar, né galera? A gente precisa e também pra curtir a vida. Eu usei ele duas vezes, ó, tá até meio sujinho aqui embaixo, mas é essa versão aqui, ó. Branca, básica. Eu adoro tênis assim, mas gente, vou confessar pra vocês, como eu já falei, meu pé, ele é gordinho, então com esses tênis assim mais língua, eu não me dou muito bem. Mas esse aqui eu tô usando, acho que tá laciando, tá ficando mais ou menos ok. Meu cabelo tá todo sonhando aqui atrás. Ficando mais ou menos ok, então eu tô gostando bastante dele, ele não incomoda, não é apertado, mas é o modelo do tênis, sabe? Aí, gente, voltando pro casamento, meu marido comprou essa na alfaiataria, lá na oficina da costura, casa da costura. Ah, não sei, fica lá no Pátio Paulista. Acho que é oficina da costura, tá? A gente comprou essa gravata aqui pra ele, Mara, olha só, gente, que fofo. Esse tom aqui que é mais ou menos o tom do meu vestido, tá? Ela é muito linda. Ele comprou essa gravata aqui pra ele, Mara. E aí naquela loja, também no Pátio Paulista, acho que é Pee Wee, eu comprei dessa marca aqui, ó. Tip Toy Joy. Esse sapato aqui pra Maria Eduarda. Ela vai usar um vestido de renda com pérolas, então eu optei por uma coisa mais clean, mais discreta. Essa aqui é uma sapatilha de couro, ela é de couro mesmo. E, tipo, depois ela também vai usar pra caramba. Se fosse uma sapatilha muito enfeitada, talvez ela não usasse, porque a Maria Eduarda é dessas. Então, essa aqui é de couro. Essa aqui foi 200 reais. Mas tá super valendo, porque ela amou e ela usa muito sapatilha, né, gente? Com vestido, com saia, com short, enfim. Usa pra caramba. E aí, galera, comprei algumas coisas, como eu falei pra vocês, da Jiquiti, tá? Eu comprei esse perfume aqui pro meu marido usar. É uma colônia desodorante masculina, tá? Essa daqui é do Lucas, louco. Achei a caixa bem bonita. Vai ter resenha no canal também, então se liga no canal, porque virão muitas resenhas. Esse mês agora, de janeiro e fevereiro, ó. Ó, louco. Eu vou... Chegou pra gente esses dias, ele nem usou ainda. Já vou borrifar sem ele ver. Ó. Tem um jato ok, mas eu vou gravar, vou fazer ele usar pra gente poder gravar vídeo e falar tudo pra vocês o que a gente achou dessa colônia aqui, tá? Ah, ele comprou também essa daqui do CR7, tá? Do Cristiano Ronaldo. Essa aqui eu achei bem boa, bem mara. Bem mara, olha só. Ó, achei o... A apresentação dela sensacional, muito rica, muito fina. Super bom gosto, ó. Ó o jato. Bem mais forte. Muito bom. Depois eu vou falar pra vocês, o casinhão pra usar, eu vou falar tudo pra vocês nos mínimos detalhes, tá? Ai, comprei também esse... Ai, gente, esse delineador em gel. Eu preciso ter que ter esquecido o nome. Esse delineador em gel aqui, ó. Pretinho pra poder usar no dia a dia, pra trabalhar, pra sair, enfim, pra tudo, né? Comprei esse delineador em gel da... Gente, só não sei como... Ele tá sambando aqui. Enfim, quando eu conseguir... Aqui, ó. Pincel dele, mara. Vou ver se eu gosto, vou ver a aplicação dele, hein? Falo pra vocês, tá? Mostro em vlog, em vídeo, enfim. Ai, gente, comprei essa outra máscara aqui. A pessoa tá, né? Precabida de máscara. Que eu tava sem nenhuma, então resolvi comprar várias, de várias marcas pra testar. E aí eu falo pra vocês lá no Instagram. Quem não me segue, passa lá no Instagram, que é daisydolls, tá? Deixa eu ir na tela pra vocês. Comprei essa Ultra Impact Máscara para Cílios. Vamos ver o que que é. Ó. Opa. Ó. Bem boa. Vamos ver como é que fica a aplicação dela. Vou usar e aí falo pra vocês, tá? Pra Maria Eduarda, eu comprei esse perfume aqui. Hashtag Selfie da Maísa. Perfumitinho, né, gente? Olha só que tchucco. Bem tchucquinho. E ele tem um cheirinho muito bom, muito bom mesmo. Chegou esses dias, mas ela já usou. Ah, ele tem um cheirinho bem doce. Bem docinho, do jeito que ela gosta. Então eu comprei esse perfume aqui pra Maria Eduarda, tá? Comprei esse sabonete líquido facial. Pra testar também. E aí falo pra vocês. E por último, comprei essa loção hidratante desodorante. Na verdade, essa aqui eu nem comprei. Essa daqui eu ganhei da revendedora. Ela me deu. Loção hidratante desodorante. Então eu vou testar e aí falo pra vocês. Essa aqui é da Patrícia Bravanel, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas aleatórias. Um pouco de comprinha aleatória. Um pouco de comprinha de equitinho. Um pouco de comprinha de casamento. Porque essas coisas que ela tá deixando... Gente do céu. Quanta coisa. E olha que eu sou só madrinha, hein? Imagina se eu fosse a noiva, hein? Enfim, abafa o caso. Deixa eu falar pra vocês. Tá tendo um sorteio desapego aqui no canal. Se você quer participar, chega no canal agora. Ainda dá tempo de você participar. Vai até o final de fevereiro. Então eu vou deixar a foto aqui. Nessa parte aqui pra você ver a foto. E procurar aí aonde tá. Caso você esteja me vendo pelo YouTube. Eu vou colocar link do desapego aqui embaixo no bloco de informações. Que você já vai lá e clica direto. Sem mistério, sem nada, tá? É um perfume mar, um caiaque aéreo masculino zerado pra você na sua casa. E sete batons. Estamos ainda na enquete. Se vai ser um ganhador, se vai ser dois. Você que vai decidir, tá? Então é isso, meus amores. Vamos parar de blá, blá, blá. E vamos dar like nesse vídeo. Comentar, se inscrever. Falar o que você gostou. Se você usa algum desses produtos. Se você já usou algum desses produtos. Se você quer me indicar algum produto. Qual perfume você quer que eu faça a resenha primeiro. Já me deixa aqui nos comentários. Que eu adorava o feedback de vocês, tá? Estamos rumo a 50k. Então, por favor, se inscreve. Deixa o like. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Sem mais. Tchau. Pau.